Sr. Presidente, Sr. Ministro, se existisse uma cerimónia de entrega de Oscars para distinguir medidas constantes do Orçamento de Estado e se existisse uma categoria para premiar as medidas de propaganda, estou absolutamente convicto de que um sério candidato para levantar esta tueta era a medida de reposição da cláusula de salvaguarda do IMI. Eu passo a explicar porquê. A cláusula de salvaguarda do IMI foi inserida no Orçamento de Estado para 2012 para impedir subidas abruptas do IMI, advindas da reavaliação geral do património imobiliário, a que o Estado português, no tempo do Governo do Partido Socialista, se comprometeu perante a Troika realizar no âmbito do programa de ajustamento. Curiosamente, nem o Partido Socialista, nem o Partido Comunista, nem o Partido Ecogista aos Verdes, nem o Bloco de Esquerda votaram favoravelmente a cláusula de salvaguarda. Como é do conhecimento de todos, a vigência desta cláusula de salvaguarda terminou em 2015. E de 2015 porquê? Por uma razão muito simples. Porque os imóveis urbanos, neste período, foram todos reavaliados. Sim, foram todos reavaliados. Cerca de 5 milhões de imóveis foram reavaliados e foi cumprido o período de transição. Por isso, Sr. Ministro, neste contexto, considerando que a cláusula de salvaguarda agora inscrita no Orçamento de Estado para 2006 não tem efeitos retroativos. Se todos os imóveis foram já reavaliados como tive a oportunidade de referir. Se esta cláusula e esta faculdade ainda por cima não é aplicável aos prédios em que se verifica uma alteração do sujeito passivo do IMI no ano em que respeita o imposto, se, expectavelmente, o potencial número de beneficiários será seguramente reduzido e insignificante, Sr. Ministro, convença-lá os portugueses de que não estão perante uma enorme manipulação da opinião pública e de um puro ato de propaganda política. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.